Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou mostrar a roupinha que escolhi para hoje. Hoje vou almoçar fora, vou para zonas de praia, assim um bocadinho, não vou à praia, mas vou para zonas assim ao pé da praia e tenho a sair almoçar num sítio bonito. Então o que escolhi para vestir foi uma t-shirt, esta t-shirt eu já vos mostrei num look de compra, num look, num vídeo de compras, comprei na Primark, estão a ver, assim cheio de bananas e riscas, assim divertida, e conjuguei assim para dar um toquezinho entre o prático e o carinho mais arranjado com uma saia, esta é da Zara, amarelinha, comprei o ano passado na Zara, essa é uma saia prática de um tecido de verão, vão ver, é forradinha, ok, é assim atrás, vão ver, portanto conjuguei assim aqui os amarelos, pus verniz amarelo, amarelo clarinho, eu gosto assim nas férias e no verão, gosto bastante de usar verniz amarelo, este é assim um amarelo clarinho, não é, também tenho dos outros amarelos mais fortes, mas hoje fui aqui para conjugar um bocadinho com a saia, sempre fazer um bocadinho de conjunto, nos pés, as sandálias da mango também de há dois anos, mais ou menos que tenho, estas não são da mango, estas são da Zara, encaneio, estas são da Zara, tenho umas parecidas da mango que depois mostro-vos, mas estas são as da Zara, mantive o verniz nos pés, mantive assim este turquesa água, assim, mantive um bocadinho, o verniz das mãos é da Orly, é o Lemon da Orly, eu depois, podem ver testado também no blog Lice Verniz, tenho lá testadinho, já tenho há muito tempo, mas agora a Orly costuma estar na feira, na In Beauty, e costuma estar com um grande expositor, pelo menos o ano passado esteve, vamos ver agora em Outubro, quando for a In Beauty, acho que para a frente eu vou-vos falar sobre isso, e costuma ter lá um expositor com muitos permissos. Depois, vou-vos dizer então também, o batom que escolhi para hoje, que é batom, e com, esta é uma das duas pontas da Kiko, os Double Touch Unlimited Double Touch, são assim, este é o 102, é bastante clarinho este, e pus com o gloss por cima, para ficar assim com textura de gloss, no entanto não cola na boca, é excelente. Ok? Portanto, escolhi este, muito usável assim para o dia-a-dia e assim, para quando não queremos pôr muita maquilhagem. E o perfume que escolhi para hoje, é aqui este, da Rituals, comprei também numa promoção, é o de 10ml, comprei numa promoção agora na Rituals a 6€, eles, ao preço normal, são 9,90, portanto, e tem a 10ml, este é o Victoire d'Ambré, era o que estava lá também a saldo, e é um cheirinho assim, é um bocadinho oriental, tem uma pontinha de oriental, mas acaba por ser um oriental fresco, por isso é que eu escolhi para hoje, só assim para dar um cheirinho aqui, assim, é assim um adocicado, mas é muito, muito usável também, não é? Muito forte, ok? E pronto, foi assim o conjuntinho então que fiz, aqui assim, espero que se divirtam, espero que se divirtam ou muito, vão apanhar sol e bom tempo, mesmo que não seja na praia, por aí, vemos-nos então no próximo vídeo, beijinhos grandes a todas!